Cerca de 30 mulheres de diferentes regiões do país receberam certificação após a conclusão de cursos nas áreas de Imagem Pessoal, Estética e Massagem. As mesmas pretendem dar um novo rumo às suas vidas. 30 mulheres receberam a certificação por concluírem o curso nas áreas de Imagem Pessoal, Estética e Massagem, tendo a equipa formadora deslocada das Ilhas Canárias para ministrar as formações que tiveram início no dia 8 de março do quarente ano. O balanço é extremamente positivo aos jovens porque basicamente são mulheres, temos apenas participação de três homens. É muito positivo, sobretudo por ver novas técnicas europeias aqui em Cabo Verde e é sim a primeira vez que eles vêm para dar a formação, ministrar formações nesse âmbito. Funcionar muito bom, vocês podem olhar que acho que esta formação que é de estética, tudo o que é massagem e o que é unha e o que é make-up, é uma formação que vai dentro de um projeto que é de empreendimento feminino, empoderamento da mulher e acho que é uma formação muito importante agora mesmo e que tem muita saída de laboral. Jovens como Ludmila Carvalho, formarem Estética e Beleza e Zuleika Sanches, formarem Massagem e Manicur, afirmam que com esses aprendizados darão um novo rumo às suas vidas. De gosto para frente, minha vida está muda por completo. Para morrer é uma coisa que não gosta, não gosta, não escolhe. Você pretende abrir um negócio, depois das formação, abre um salão para o pintura, que é técnica que o prende ali em prática? Isso é pretensão. Para morrer já não tem minhas pouquinhas de coisas que eu compro, a mata pratica na casa. Segundo os promotores dessa ação formativa, esta não será uma atividade isolada, na medida em que no início do mês de junho vão ser realizadas mais formações em outras áreas. Terá continuidade certamente, nós estamos cá inclusive porque a formação em si mesmo iniciou no dia 8 de março, vai continuar até o próximo mês, mas depois já vamos ter novas turmas também por efeito. Virão novamente em julho para aperfeiçoar juntamente connosco algumas técnicas aprendidas, mas também ensinar novas técnicas nas outras áreas e outros domínios, sobretudo ligadas às artes escénicas e também no setor de téstil. Essa ação formativa enquadra-se dentro do programa Erasmo Plus, contemplando o empreendedorismo feminino, que visa atribuir valências para que as mulheres possam ter uma maior possibilidade de inserção no mercado.